Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de resenha aqui no canal e pra você que ainda não sabe, tá rolando vídeo todos os dias no mês de fevereiro aqui no canal. Então se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Hoje eu trouxe a resenha da linha C da By Nina Secrets, que é composta por shampoo e condicionador. E quando lançou essa linha eu já fiquei louca, desesperada pra testar, porque eu amo demais os produtos de seda e admiro ainda mais o trabalho da Nina Secrets. Então eu não poderia esperar que viesse algo ruim e realmente já adianta aí pra vocês, essa linha pra mim é perfeita. Então eu vou começar falando do shampoo e ele vem nessa embalagem azulzinha linda, com os detalhes rosinhas. Tem até uma florzinha aqui de lotus. Vem nessa embalagem de 325ml. O shampoo dele é simplesmente incrível, tem um perfume maravilhoso, é muito bom. E ele é um shampoo transparente, ele é totalmente transparente. Ele é indicado pra cabelos mistos, aqui fala que ele remove oleosidade sem ressecar. E na composição tem água micelar e flor de lotus. E o que esse shampoo promete? Ele promete remover o excesso de oleosidade da raiz, deixando os fios limpos e soltinhos sem ressecar. Ele é um shampoo que faz bastante espuma, ele faz aquela espuma cremosa. E ele lava bem o couro cabeludo sem ressecar as pontas. Ele deixa um cheirinho muito gostoso no cabelo, deixa o cabelo bem soltinho e brilhoso. E ele também ajuda a controlar. Eu gosto bastante de usar esse shampoo, porque eu sempre faço escova e chapinha. E aí, eu gosto de controlar a oleosidade do meu couro cabeludo pra durar um pouco mais. E ele tem essa função, ele faz essa função perfeitamente. Eu já tô no segundo frasco do shampoo. E com certeza, gente, vou usar por muito tempo esse shampoo. E ele custou só R$9,89. Eu achei que foi um preço super acessível. O condicionador tem a mesma embalagem que o shampoo, porém ele tá de ponta cabeça, né? Pra você identificar qual que é o shampoo e qual que é o condicionador. O cheiro é igualzinho ao shampoo. Os dois tem o mesmo cheiro. E ele tem a textura bem cremosa. Olha, ele tem a textura bem cremosinha. Dá pra vocês verem. Ele é bem consistente. E o que que promete esse condicionador? Vamos ler aqui. Este condicionador super potente repara e hidrata pontas ressecadas e danificadas. Gente, amei esse condicionador. Ele tem um efeito de esmaio cabelo. Então, quando você aplica, seu cabelo já derrete, assim. Ele já desembaraça. Ele sela super bem. Parece mais uma máscara de hidratação. Então, deixa seu cabelo com as pontas super, hiper, mega hidratadas. O condicionador custou R$11,90. E eu comprei a linha na Drogaria São Paulo. E foi super fácil de encontrar. No site deles mesmo, eu coloquei o CEP da minha casa. E eles já me deram a localização de onde tinha em estoque a linha. Então, foi super fácil e prático. Agora, vamos para os pontos negativos. Aquele suspense, né? Gente, não é por nada não. Mas eu não encontrei nenhum ponto negativo nesse shampoo. Nem no condicionador. Pra mim, tá tudo perfeito. Meu cabelo deu super bem com essa linha. Se deu super bem com essa linha. Embalagem, cheiro, tudo perfeito. Eu amei tudo, de verdade. Então, essa foi a resenha da linha C da Bainina Secrets. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã é dia do que mesmo aqui no canal? Amanhã é dia de responder os comentários de vocês, gente. Eu vou selecionar vários comentários aí de vários vídeos aleatórios. E vou estar respondendo pra vocês, tá? Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. Que quem sabe o seu comentário não pode ser selecionado. Agora, faz um favor pra mim. Clica no gostei se você gosta de vídeo de resenhas. E se inscreve no canal, gente. Pra não perder o fevereiro todo dia. Então, eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Eu achei essa linha linda, perfeita, maravilhosa. Estou apaixonada.